Esta segunda, sexta, foi duro, meu Deus do céu, até agora não consigo acreditar que eu ganhei. Com certeza vamos ter um futuro jovem, promissor da nossa música aqui com esta potencial vencedora. Uma voz espetacular, tivemos um jurado qualificado e com certeza esta foi a melhor voz, sem dúvidas. Por consenso dos três, fizemos a final do Bito, porque foi aqui que nasceu o concurso. Compreendemos em fazer qualquer coisa em Benguela e acredito que seja o mais rápido possível. É verdade, só não houve mais música nacional, porque infelizmente os karaokes ainda não trazem música nacional. É o que eu digo, temos que começar a investir mais no que é nosso, tentar ter o karaokes como música nacional, porque com certeza muitas pessoas gostariam de fazer isso. Eu disse na minha intervenção, quem canta seus maus espanta. Cantar faz bem a saúde, faz bem a alma. Com certeza esta semana será uma semana de reflexão daquilo que se fez em quatro meses. Com certeza vamos programar uma coisa bem melhor. E no Bito, Benguela, Angola, não se vai arrepender. No final desta grande jornada cultural, acontecia aqui, e com alguma nostalgia, o hino do Despedida, da edição 2008, do Festival Provincial de Karaoke, em terras de Benguela. E no Bito, Benguela, não se vai arrepender.